Oi, meus loucões, que eu desejo eles normais, que eu aqui de paraqueles são as crianças da loucura tempero da sua vida. Sejam muito bem-vindos, meu povo, pra mais um vídeo. Vocês viram que eu tô de aparelho, né? Não. Por isso que eu tô falando meio bugada, vocês vão ter que ir relevando, gente, porque é adaptação, né? Eu coloquei hoje e já tô aqui gesticulando com vocês. Antes da gente iniciar o vídeo, você já se imaginou trabalhar sem sair da sua casa utilizando apenas esse celular que você tá na mão com uma conexão com a internet? Pra quem não sabe, eu tenho apenas 17 anos e eu trabalho sem sair de casa. Faturo mais de um salário mínimo todo mês, trabalhando apenas 3 horas por dia. Top, né? O melhor de tudo é que eu trouxe essa oportunidade pra você. Se você tá desempregado, precisando de uma renda extra, lhe falta oportunidade no mercado de trabalho, é a sua chance. Eu vou deixar aqui um link. Se você não for menor de 16 anos, você vai clicar nesse link que ele vai lhe direcionar lá tudo certinho pra você entender como que funciona esse trabalho e o que foi que eu precisei fazer pra estar trabalhando assim. Ah, vou pedir a produção pra botar na tela o meu saldo atual, certo? Pra vocês verem que não é mentira. Tá bom, gente? O nome é Ivânia, porque eu sou menor de idade, como eu falei pra vocês, e é tudo cadastrado na conta da minha mãe. Então, sim, é verdade. Vocês podem me acompanhar no meu Instagram, que é esse aqui que tá na tela. Lá eu posto os meus resultados, posto um pouco do meu dia a dia, da minha rotina. Lá vocês conseguem ver como que eu trabalho. Lá vocês conseguem ver também qualidade do A30. Enfim, gente, qualidade de história. Tudo é lá pelo meu Instagram. Também vocês conseguem entrar em contato diretamente comigo pra tirar suas dúvidas. Então é isso, minha gente. Vamos rolar, mas bora lá pro vídeo. Como vocês viram no título, o vídeo de hoje, menina... Tá babado. É o tão esperado emoji de iPhone no Android. Eu já tenho dois vídeos desse tipo gravados. Um é no Android 9 e o outro é no Android 10. Porém, muita, muita gente não conseguiu. Não deu certo pra muita gente. Inclusive pra mim, certo? Eu precisei da ajuda de uma seguidora pra gravar aquele vídeo. Porque pra mim não tava dando. Mas esse deu certo pra mim. Inclusive, eu mostrei lá no meu Instagram. E quem me segue no Instagram viu que eu postei lá a story mostrando que tava com emoji de iPhone. E muita gente pirou. Então tá aqui esse vídeo. E se você é novo, caiu aqui literalmente de paraquedas, aproveita pra se inscrever no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixa muito like nesse vídeo. Porque esse like me ajuda, me incentiva. É de graça e não cai o dedo. Sem contar que faz o YouTube entender que vocês estão gostando. E recomenda o vídeo pra um tanto de gente. O que me ajuda muito. E me motiva a tá aqui fazendo vídeos pra vocês. Lembra que nós temos dois vídeos por semana. Toda terça e toda sexta tem vídeo novo canal. Então pode vir esses dias que vai ter um vídeo quentinho pra vocês. Minha gente, eu falei demais, viu? Eu acho que é o aparelho. Vamos não rolar mais não. Bora lá pro vídeo. Então, gente. A princípio, se vocês usarem o Instagram modificado. Que eu ensinei no vídeo anterior. Desinstalem, tá certo? Porque possa ser que não dê certo. Melhor prevenir do que remediar. Então eu vou desinstalar aqui. E vou fazer a instalação do Instagram normal da Play Store. Certo? Pra que ocorra tudo certinho. Então se vocês estiverem usando qualquer outro Instagram modificado. Não só aquele que eu trouxe no vídeo. Qualquer outro. Desinstale. Se você estiver com o Instagram original da Play Store. Você pula esse passo. Eu sempre costumo dar os créditos de quem eu pego o link. Certo? Esse aqui é o da Tati Reis. Então, ó. Vocês vão acessar o link aí na descrição. Que eu vou deixar pra vocês. E vão procurar direitinho no site, tá gente? Presta atenção que tá lá o aplicativo. Então, ó. Vai lhe direcionar pro Mediafire. E é só tocar pra fazer a instalação. Daí a gente vai acompanhando aqui. Pelo painel aqui de controle. Façam a instalação tanto do arquivo, quanto do gerenciador de arquivo. Também vou deixar aí na descrição, certo? Pra vocês fazerem. Pronto. É feito a instalação. Nós vamos entrar aqui no gerenciador de arquivos. Vamos dar as permissões necessárias. E vamos vir em armazenamento principal. Vamos pesquisar por pasta da Ode. E vamos procurar aqui por emoji iOS. Vamos tocar aqui. Visualizador de arquivos. Vamos vir em app clone. Vamos em configurações. Permitir desta fonte. Volta. Instalar. Pronto. Agora nós vamos entrar aqui no aplicativo. Vamos pular. Concluído. Ele vai abrir aqui todos os seus apps. Daí a gente vai vir aqui no Instagram. Vocês vão vir aqui em opções de exibição. E vai procurar por essa opção. Alterar fonte padrão. Toca. Toca em entendi. Toca em permitir. E aqui a gente vai procurar pela pasta da Ode. A gente esqueceu de um detalhe, gente. Volta lá no gerenciador. Menciona aqui a fonte. Vem aqui em mais. E coloca pra extrair. Vou botar pra da Ode. Extrair aqui. Só isso, tá, gente? Eu fui a única coisa que esqueci. Então, daí a gente volta aqui. Vem na pasta da Ode. E já vai tá aqui a fonte. Então, é só tocar nela. E essa opção aqui precisa tá marcada. Daí nós vamos voltar. E vamos procurar por... Agora nós vamos procurar por opções de cópia. E vamos ativar essa opção. Ignorar bibliotecas nativa. Ativado. Nós vamos tocar aqui nesse botãozinho azul. E vamos tocar em OK. Daí ele vai tá copiando o Instagram, certo? Não demora muito. É só aguardar. Ok, agora nós vamos tocar em instalar app. E vamos aguardar. Ó, agora vamos vir em configurações. Vamos permitir a fonte. Volta. E instalar. Ok, instalado. Nós vamos sair aqui do aplicativo. O Instagram original a gente pode ir colocar em uma pasta, certo? E usar só o clonado. Então, vamos acessar aqui ele. Vocês podem ver que é idêntico. Certo? Vamos em entrar. Vou entrar aqui com a minha conta e já volto. Prontinho. Entrei. Olha, agora vamos vir aqui no story. Permitir, 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 permitir. Vou tirar uma foto aqui. Olha eu ali. Vou tirar uma foto aqui. E vamos vir aqui em digitar. Vamos vir aqui nos emojis. Como vocês podem ver, continua como Android. Porque ele só vai se tornar iOS a partir do momento que você digitar. Então, olha, aqui tá tudo normalzinho como Android. Mas quando a gente digita, olha, ele vira lá de iOS. Funciona em todas as fontes, como vocês podem ver. Muito, muito top. Vamos testar o coraçãozinho dourado, gente. Que eu tava maluca pra testar esse coração. Vamos ver se ele aparece aqui. Olha. Perfeito. Testem, me contem aí nos comentários se funcionou pra vocês. Pera, não vai embora ainda. O vídeo nem terminou. Tu nem deixou o like. Eu vou esperar tu deixar. Porque desde o começo do vídeo que eu tô pedindo, tu não deixou. Deixa o like. Não cai o dedo, gente. Não custa nada. Olha a ruindade, né? Olha a ruindade. Deixa muito like nesse vídeo. Porque eu conto com vocês. Espalha esse vídeo pra geral, viu? Porque esse vídeo tá babado. E é isso, minha gente. Super, super beijo. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos.